Pelo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar E eu lembro que a gente é você E é tudo o que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber Fui andando sempre a encontrar Sem ligar no que me aconteceu Pelo dia vou me telefonar Pra me ser aquele sonho que eu Do outro respiro Eu sinto o prazer De ser que eu sou De ser que eu sou Eu sinto o prazer 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 Música Eu sinto prazer De ser minha sou De estar com a lição Agora só falta você 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 Você, você, você Você, você, você Uh, 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 uh Uh, 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 uh Yeah Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.